E ainda falando se a questão aí, o problema do viaduto do bairro 14 de novembro ainda tá dando o que falar. O trânsito em horário de pico lá tá tirando a paciência dos motoristas de Cascavel. Veja aí com a Rebeca Branco. O viaduto dá acesso ao Parque São Paulo, Centro, Santa Felicidade e bairro 14 de novembro. O movimento é grande. Para os motoristas, um problema. Tá feio esse negócio aqui, viu? Eles fazem, fazem, fazem e não melhora. Tá bastante demorado, né? A gente não sabe o que o engenheiro projetou aí, mas é diferente e tá cada vez mais complicado. Para o pedestre também não é fácil. Seu Pedro, se arrisca, corre, faz o que pode para atravessar em segurança. Agora já mirou bastante, mas assim mesmo ainda não ficou muito bom ainda. Não falta alguma coisa ainda. Precisar tem uma faixa de pedestre. Isso fica bem melhor. Como é trecho da BR-277 também, o viaduto do 14 de novembro tem fluxo intenso de veículos grandes. Por isso, é preciso atenção à sinalização. Para facilitar, os semáforos foram colocados no final do ano passado. As placas ainda reforçam a necessidade de atenção. O trecho é muito movimentado. E moradores da região e motoristas que passam por aqui ainda reclamam da falta de infraestrutura. O semáforo sentido Cascavel, rodovia, fica fechado dois minutos e meio em horário de pico para os motoristas. No sentido bairro centro é menos, cerca de um minuto e meio. Quem passa por ali acha que demora demais, deixando sem escolha quem precisa usar o trecho todos os dias. Hoje a gente tem um pouco mais de segurança, porque antes eu passava aqui e era bem complicado realmente esses retornos. Agora a gente tem mais segurança, mas com uma grande demora, bastante fila, nos horários de pico principalmente. A gente passa todos os dias aqui, é bem complicado.